O terror dos modinhas Postura é tudo, não precisa nem falar Tem vários a respeita querendo me derrubar Meu Deus é forte, nele eu posso confiar Joga pro terra tudo que vem para me atrasar Cabeça feita, isso não posso mudar Tipo espartano, guerreiro pronto pra batalhar Lá na quebrada tu não tem chance pra vacilar Pisou na bola, os caçadores vão querer cobrar Tipo uma selva de concreto e tijolo vermelho Como exemplo, vacilão não vive em nosso meio E o silêncio é quebrado, com um tiroteio Que Deus me livre, nem em sonho eu vacilo e nego Eu nasci de homem, pretendo morrer do mesmo jeito Que Deus me livre, nem em sonho eu vacilo e nego Postura é tudo, não precisa nem falar Tem vários a respeita querendo me derrubar Meu Deus é forte, nele eu posso confiar Joga pro terra tudo que vem para me atrasar Cabeça feita, isso não posso mudar Tipo espartano, guerreiro pronto pra batalhar Lá na quebrada tu não tem chance pra vacilar Pisou na bola, os caçadores vão querer cobrar Tipo uma selva de concreto e tijolo vermelho Como exemplo, vacilão não vive em nosso meio E o silêncio é quebrado, com um tiroteio Que Deus me livre, nem em sonho eu vacilo e nego Eu nasci de homem, pretendo morrer do mesmo jeito Que Deus me livre, nem em sonho eu vacilo e nego Postura é tudo, não precisa nem falar Tem vários a respeita querendo me derrubar Meu Deus é forte, nele eu posso confiar Joga pro terra tudo que vem para me atrasar Cabeça feita, isso não posso mudar Tipo espartano, guerreiro pronto pra batalhar Lá na quebrada tu não tem chance pra vacilar Pisou na bola, os caçadores vão querer cobrar Tipo uma selva de concreto e tijolo vermelho Como exemplo, vacilão não vive em nosso meio E o silêncio é quebrado, com um tiroteio Que Deus me livre, nem em sonho eu vacilo e nego Eu nasci de homem, pretendo morrer do mesmo jeito Que Deus me livre, nem em sonho eu vacilo e nego DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tchau 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 Tchau